Amor, você é a razão do meu libido? Oi, fake! Saudade do que a gente não viveu ainda Você é a razão do meu libido! Aí! Ei, fake, razão do meu libido Venha pra Europa pra poder sair comigo Fala coisa no seu ouvido Te apresento, meu amigo Eu tô gostando, eu tô gostando Aí! De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Oi! De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Eita, sorra! De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Vá, 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 vá De noite ela tá sentando De noite ela tá sentando Oi! De noite ela tá sentando, de noite ela tá, é pra tocar no paredão brother De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando Eu não sou Manuel, meu nome é Ney Eu sou Manuel, meu nome é Ney Esqueci o meu anel, mas daqui a pouco eu vou buscar Esqueci o meu anel, mas daqui a pouco eu vou buscar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai Vem cá, me dá, vem cá, vem cá Não para não, vem Vem cá, me dá, vem cá, oi Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, me dá, vem cá A culpa é de Cristabel, bebê Vem cá, oi Vem cá, vem cá Aí De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando Sentando, sentando, sentando De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando Ei, fake, razão do meu libido Venha pra Europa pra poder sair comigo Fala coisa no seu ouvido Te apresento, te apresento o meu amigo Eu tô gostando, eu tô gostando Aí De tarde ela quer louvor De noite ela tá sentando, de noite ela tá sentando 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 Amor Oi, Fê.